E aí galera, estamos apenas fazendo um teste de sobrevivência aqui no guias de julgamento Eu vou deixar agora o Sparta falar um pouquinho pra ver se o negócio vai ficar bom agora, fala aí velho Beleza, então veja se o som fica legal aí que ele dá outra vez comer zoado Então vamos ver agora se vai sair bom o som aí, cara Se sair legal, a gente vai refazer de novo aí Então a gente vai ver o que ele vai fazer Beleza velho Mas vê se você fala mais um pouco, tá? Pra ver se vai ficar legal, tá? Tá velho, deixa a minha capetada aqui Vai, você que tá mandando, vai, você fala hein Tá, deixa a minha capetada Cadê? Não vai vir ninguém? Não sei como é, o que tem que fazer aqui velho? Sobreviver, olha Sobrevivência? Defender essa parada aí Defender essa parada aí e sobreviver os inimigos ali, as ondas de inimigos É que eu não tô entendendo aqui, mas deixa É isso aí, tem que perceber aquela parte ali, aquele negócio lá Sobrevivendo 10, 10, 10, 10 Ah, tem que só sobrevivência Sobrevivência? Sobrevivência Você tá de que? De médico ou de que? De soldado velho Ah, era bom um de nós ter vindo de médico E o outro pra jogar munição, ele joga munição Ah, cortei um maluco no meio aqui Ah, não sei o que fazer, cara, mas... Não, sobrevivendo, tá vendo esse escudo aqui, sabe esse negocinho aqui, ó Tem que defender isso aqui, ó Fica escudo Fica escudo E não morrer Isso aqui? Tem que defender isso aqui, ó Ah, beleza Onde tem munição pra pegar? Munição? Eu que jogo, cara Ah, você que joga? Aí Eu acho que você joga o que? Cada um tem o poder Vê aí o que que tá aparecendo debaixo da sua arma aí Se é munição ou se é vício Não sei, cara, eu não manjo isso aqui Não, debaixo da arma, pô, tem alguma coisa aparecendo aí Infertar o LB, pra jogar alguma coisa Quando todo o cara tem um poder Só pra você ver debaixo da sua arma aí não apareceu Ah, sério, cara? Mas eu... Eu não sei que poder que é não, velho Tá, mas tá escrito aí, pô Eu não tá escrito munição Se bate da arma aí, ó Baixo da arma? Não tá escrito nada, cara Tá escrito LB, munição Ah, sei lá Eu peguei soldado Ah, sei lá Eu peguei soldado Pô, cara, eu não manjo isso aqui não, velho Você tá me... Falando aí, mano Eu mesmo que você pegou Ah, você pegou o mesmo que eu 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 É, o LB Pra ver o que ele vai jogar É, o LB Pra ver o que ele vai jogar LB? É Ele vai jogar munição Ah, munição aí, tá vendo? Você tá a mesma coisa que eu Munição saindo Certo, tinha que ser médico Um, eu tinha que ir de médico Ah, cara A primeira vez eu tô jogando só aqui, velho Depois você me ensina direito aí Tranquilo, pinta de roda Tem um modo divertido Eu joguei com o treinador bastante É? Eu tive munição pra ele De jogar pra mim mesmo Ixi, caiu de novo, velho Eu não tô entendendo ainda Ah, é só defender isso daqui, ó Já tá jogando Tive munição Preciso entender mais ou menos o jogo aqui Defender essa parada Vai parar a sua parte Não tá agora não Caraca, velho Caraca, velho Atenção Caramba Tá todo louco, cara Que lindo Mundo Aqui, um Andrama aqui, mano Preciso acostumar só Ai, eu preciso de munição Joga aqui no Waze Ai, munição tem aqui, velho Quer pegar? Tá, até aí É deu medo nesse NGOL Onde o que vai ganhar? É um andrão, vamos! É 10 buracos! Caraca! 10 buracos? 10 buracos, eu sei o que é! Aí, ó! O que é a munição aí, ó? Munição, ó! Ah, morreu, morreu! Sim, morreu! Eu! Ah, que eu tomei o perdidão, cara! Eu morri! O que é a munição aí? Agora eu vou de medo de cu, tá bom que eu morri! O que é a munição aí? Você quer a munição? Não, por favor, agora eu to chegando aí! Já nasci! Ah, legal! Legal essa! Saca só, joguei vida, ó! Tem que entrar dentro pra recuperar a vida! Olha aí, mano! Ó, eu já protegi aqui, mano, ó! Eu sei! Os caras aqui, velho! Olha aí! O importante é eu apanar ele aqui, gente! Tem que entrar na condição! Eu tomei! Eu tomei aqui, ó! Pera aí, velho! Pera aí que... Tá vindo os mandrangos aqui, ó, velho! Ah, o que aconteceu? Ah, o primeiro buraco tá pro saco! Ah, o segundo! Você tem que jogar munição, eu jogo vida! Eu to de médico! E defender os pontos! Ah, tá vendo? Defender isso aí, ó! Defender isso aí! Entendi! Eu não vou ver! Eu vou ter lá! Ai, aqui, né? É! Eles vão vir da onde? Eles vão vir ou aqui debaixo ou de cá, ó! Esses vão ver os que começaram ali! Onde eles tão vindo? Eles vão começar ali, né não? E eu, como sempre, perdidão aqui no assunto. Onde eles estão vindo? Ah, você é a mulherzinha, né? Tá de mulherzinha, hein? Vai ter que ficar um do lado bom, ficar mais um do lado do outro. Sempre um socorrendo o outro. Tá, cara, mas eu tô perdido ainda, cara. Aqui, ó. Tô meio perdido. Não, mas tinha... Não, não joga munição lá em cima deles, não. Não é granada que você tem, você tem munição. Cara, eu tô perdido, velho. Me ajuda aí. Ô, mandrô. Ajuda aí, velho. É a de granada, não é granada. Você tem munição. Caramba, eu pensei que era a granada, velho. Não, é munição. Pô, tá melhor. Olha aí, velho. Olha aí. Olha o boi aí, ó. Morri já. Matou, meu Deus. Ah, eu voltei no jogo, velho. Tô indo. A vida aí, ó. A vida aí, ó. Vai entrar dentro. Caramba, velho. É difícil isso aqui, hein, cara. Ah, ele tá atacando o buraco, velho. Tem que defender o buraco. Tô tapando o buraco? Que buraco? Tá atacando. Aqui o buraco aqui. Essa parada aqui, ó. Ah, conserta o buraco. Quem conserta o buraco? Não, conserta não. Eu acho que conserta. Não tem engenheiro pra consertar? Não, o engenheiro não conserta não. Ele só conserta a cerca. Mentira, velho. Eu vi ele consertando. Não. Eu acho que eu vi. Deu dano já era. Não, senhor. Eu vi o cara consertando aí. Não. Ah. Deu dano já era. Só buraco. Só a cerca. Que que é munição? Aqui, ó. Munição, munição. Que que é? Ah, isso aí. Isso aí mesmo. Ah, eu tô perdido, mas... Vamos ver. Ó. O certo é ficar um no lado, outro outro. Não sei. Ah, é desse lado aqui? Que lado? Que lado? Putão? Não tô fazendo nada. Ah, aonde? Fica aí, fica aí. Aonde? Aqui? É. Tá vindo o bicho aí? Tá muito. Fica aí. É, fica aí. Só que ele não botar conta não, velho. Tá falando. Tá um seu bicho não, ó. Quando o bicho pega. Ó, faz igual fazer, ó. Tá vendo? Vou jogar a carta de vida aí onde cê tá? Você joga a granada munição pra cá, ó. Tá vendo? Vida aí, ó. Olha aqui, cara. Me ajuda aqui, ó. Tá vendo esse mandrão grandão, ó. Peraí que ele tá atacando o buraco, peraí. Vai morre, ô animal. Ajuda aí, velho. Eu tô atirando. Joder, ó. Não vou dar conta não. Aí. Joga a granada. Joga a granada. Sempre jogando munição. Não, eu tô jogando munição pra ele. Não. Sempre jogando munição. Então fica isso aí. Eu tô jogando vida. Aí. Isso aí. Agora eu tô entendendo a lógica, né, cara. É isso aí. Entendi a parada aqui. Puta. Me catou, velho. Quando o bicho pegar, chama o outro. Ó. De um lado aqui ele tá pegando. Vou vir aqui no meu lado. Nossa. É embaçado isso aqui, hein, cara. Ó o bolo, ué. Eu tô perdido, mas que... Como é que é? Coisa de mudança lá que você falou. Ah, tô tentando cair do canal de mudança. É? Ronda 4. Tem que defender. Tem que subir 10 Ronda cada mapa. Ah, que que é munição aí? 10 Ronda cada mapa. Caramba. Que bagulho difícil, cara. Mas é divertido pra caramba. Eu do treinador fizemos 10 mapa. Por que você não chama ele pra jogar com nós, cara? Ele tá doente, Capeste. Tá doente. Tá doente? Tá doente. Que que ele tem? Ah, esse que tá com ferro, tá com boca de cabeça, tá com tudo que não. Sério, cara? Tá ligando. Tá ligando. Não entendi não, né? Não sei. Tá doente. Ajuda aqui, ó. Tá vindo me deixar um bicho. Mas fica aí, fica aí. Fica aqui ou não? Fica aí. Porra, por que a menina tem C3 e eu não tenho? Ó, eu vou jogar uma vida aí onde você tá, ó. É, melhor. Melhor que se eu vou morrer. Aí, ó. Tem que ficar dentro. Não cumprir frustrated ... Toma. Cara, prefiro de ajuda aqui, porra. Nei, ajuda aqui, porra. vai aparecer no bumbum buraco vai aparecer no bumbum buraco ia ferrou nossa ferrou pronto vou encerrar a gravação aqui do audio eu vou ter que cantar também